Música Vamos a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC Com problemas de função máxima e mini envolvendo as funções de segundo grau Então, deles Um projétil é lançado verticalmente para cima E sua trajetória é uma curva de equação S igual a menos 40T mais 200T Onde o S é o espaço percorrido em metros e T em segundos A altura máxima atingida por esse projeto em metros é Então, temos aqui essas cinco opções Então, senhores, vamos considerar aqui o seguinte Nós temos aqui a estrutura do tiro Digamos assim, ele faz, eu executo uma parábola como trajetória E nessa trajetória, nós vamos ter que determinar a sua altura máxima E aí, senhores, altura máxima Nós trabalhamos em relação ao eixo vertical Que nas funções de segundo grau É fornecida por intermédio do menos Δ sobre 4a Ou seja, nós temos aqui uma função em que é caso de máximo Já que o A é negativo Então, senhores, vamos ter que tomar como dados e pedidos No caso da nossa coluna aqui, a função dada O nosso ABC, no caso o A é menos 40, que é um caso de máximo O nosso B é 200, que é o coeficiente da variável primeiro grau E o nosso C, que está ausente, é C O C, o termo independente, está ausente Vamos trabalhar com ele valendo zero Aqui, no caso, as unidades O espaço ou a trajetória é medida em metros E o tempo em segundos Bem, senhores, o que interessa é a altura máxima do problema Então, já vimos que para chegarmos à altura máxima Dependemos do menos Δ sobre 4a Ora, não temos nenhuma resistência Porque já temos o ABC da função Então, substituindo, senhores, aqui no valor do Δ Ou melhor, nessa fração da altura máxima Ficamos a valer o menos 40.000 sobre menos 160 E aí, gente, chegamos a 250 Ou seja, a altura máxima obtida por a condição desse tiro Obedecendo a essa função É, no caso, 250 metros E a opção correta é a opção C Bem, senhores, vamos aqui a uma questão A um problema da Universidade Federal de Pernambuco Um determinado fio é construído de um material Que quando preso a dois pontos distantes Um do outro de 20 metros E ambos a 13 metros do solo Toma a forma de uma parábola Então, senhor, nós temos aqui um fio Em que, quando ele é amarrado, digamos A postes de 13 metros de altura E a 20 metros um do outro Então, nós vamos supor aqui Que nós tenhamos aqui, digamos Os nossos pontos, ou nossos postes Vamos supor Em que eles estão a 20 metros um do outro E a 13 metros de altura Os pontos de amarração Na barriga que é formada por esse cabo Esse fio Ele fica, no caso, a 3 metros do solo Que vamos supor aqui ser o nosso eixo X Bem, gente, ele pede Assinale a alternativa que corresponde à parábola No sistema de coordenadas cartesianas X ou Y Onde o eixo Y contém o ponto mais baixo do fio No caso, esse ponto Vamos denominá-lo aqui de C Que é o ponto de coordenada 0,3 E o eixo X está a representar o nosso solo Bem, senhores, então, vamos considerar aqui Um ponto A De 10 coordenadas 10,3 A bestiça 10, ordenada 3 Nosso ponto B Coordenadas Menos 10 A altura do poste, digamos 13 também E o ponto C É o ponto vértice, ou então O ponto barriga do fio Que está a 3 metros do solo Vamos trabalhar com esse ponto Valendo 0,3 Então, gente, a nossa meta Em outras palavras É determinar uma função A lei de função Em que nós temos 3 pontos No caso, nós temos aqui Uma circunstância de uma função quadrática Então, senhores Tomando a generalização da função Y igual a X2 mais BX mais C E, no caso, os 3 pontos Já citados A, B e C Vamos partir para o pedido Começando pelo ponto C Se o ponto C é ponto da parábola, gente Então, ao substituirmos o C 0,3 Na lei da função Ficamos ou determinamos O valor de C, que é 3 Da mesma maneira O ponto A É ponto da parábola Se usarmos o ponto De coordenadas 10, 13 Na função Ficamos em uma estrutura Ou em uma equação Dependendo de A e B Ou seja, 10A mais B Valendo 1 Que vamos denominar De primeira equação Em relação ao AB E usando o B Que é ponto da função Na lei da função Chegamos a uma outra equação Na dependência do AB Que fica a ser 1 igual a 10A menos B Valendo o denominante de 2 Bem, senhores Com essas equações 1 e 2 Vamos formar um sistema E para a resolução do sistema Vamos usar o método da adição Então, ficamos aqui em soma Colunas do A Ficamos com 20A Eliminamos ou cancelamos A coluna B E a coluna independente de 2 Então, gente Tirando o valor de A Nessa equação 1 décimo Bom, gente Para chegarmos ao valor do B Vamos usar a primeira equação E onde a A Vamos usar o termo 1 décimo E aqui, simplificando, gente Cancelando o 10 com 10 Ficamos com o B valendo 0 Ora, se já tínhamos o C E agora temos o AB Substituímos os 3 na função Y igual a X2 mais BX mais C E aqui, então, os senhores Ficamos dando uma armadinha Para ficar conforme uma das opções A opção correta é a E Que é, no caso, o 10Y Igual a X2 mais 30 Uma da Fundação Getúlio Vargas De São Paulo Uma parede de tijolos Será usada como um dos lados De um curral retangular Para os outros lados Iremos usar 400 metros De uma tela de arame De modo a produzir a área máxima Desse curral Então, o quociente de um dos lados Pelo outro é Então, temos aqui as 5 opções Então, gente, vamos supor aqui O nosso curral Vamos denominar, no caso A largura do curral de Y E o comprimento dele de X E vamos em busca, senhores Da área máxima Então, partindo aqui do perímetro Que se tem do arame No caso, a lista da tela Melhor dizendo Que fica a depender, no caso Do 2Y mais X Igual a 400 Temos que chegar à área máxima Então, senhores Vamos gerar aqui A nossa função máxima Para chegarmos a determinar Os valores X e Y Em outras palavras Então, isolando o Y Nessa primeira dependência Ou na dependência do perímetro Da tela Ficamos com o Y A ser igual a 400 menos X Sobre o 2 Usando o valor do Y Na equação da área máxima Ficamos, então, com X Que multiplica o valor Y 400 menos X Sobre o 2 Que, distribuindo esse X Com os termos do parênteses Ficamos com 400X menos X Sobre 2 Sobre 2 400X menos X ao quadrado Sobre o 2 Bem, senhores Aqui, então, temos a função quadrática Vamos, então, chegar ao XV E o YV dessa função Na condição máxima Então, senhores Já que o caso do A É menos 1,5 Vamos chegar ao XV A depender do menos B Sobre 2A Que, usando os valores do ABC Que é o que nós temos Em cima dessa função Ficamos com o XV sendo 200 Para o cálculo do Y Nós temos que o Y É 400 menos o X Sobre o 2 Ora, usando o YV Usando o XV Na dependência do YV Olha só como ele fica Uma das maneiras Se você quiser Pode usar o menos delta Sobre 4A também Que chega, então, a YV Valendo 100 Bem, senhores Ele quer a razão Então, uma das razões Ou seria a 2 Que não tem nenhuma das opções Ou, então, o Y sobre o X Que é o 100 sobre o 200 Que é o 0,5 E em termos de alternativas É a B Bem, senhores Vamos a uma outra Considere todos os retângulos De perímetro 80 A área máxima Que pode ser associada A um desses retângulos É Então, nós temos aqui As cinco opções Vamos considerar aqui O nosso retângulo Denominando os seus lados De X e Y Então, gente Nós temos o perímetro Então, duas vezes A largura Mais duas vezes O comprimento Nós temos o perímetro Valendo 80 Que dividido por 2 Ficamos com X e Y X mais Y É igual a 40 Área máxima Área do retângulo Base vezes altura Isolando o Y Aqui, gente Nessa primeira dependência De perímetro Fica a ser 40 menos X Ficamos, então Na dependência Da lei De função 40X Menos X ao quadrado Usando, novamente O XV Menos B Sobre 2A O XV é 20 E o YV No caso, também é 20 Então, gente O perímetro do retângulo Possível de área máxima É um quadrado De lado 20 Que vai valer, então 400 metros quadrados De área E a opção correta É a opção C Valeu, senhores Bons estudos No mais Até a próxima